Três negros, nóis Vê, você tem que colocar pra gravar sem saber que você está gravando E aí te ganha Cada vez tem que começar com... E aí galeria? E aí... E aí galeria? Chega tipo... Dilma, Dilma... Não, não tem não Chega, começa assim... Vamos se preparar pra porcaria! Daí o Luciano e o Marquette grita Não, vai ser... Tem que ser melhor Tem que ser assim Tem mais um que vai começar Tá forte Aí vai e pega de novo, pegado Arr, amigo Acho que esquema matar um, não Tem inimigo aqui perto, mano Tô ouvindo Pra pegar as partes deles Sei não Se não viram um tiro, fui eu Sem querer Que lendo Três minutos, vou começar A treta Tem uma sub Não Tem uma galeria e uma doze roxa só Tem uma galeria e uma doze roxa só Ah, mano Tem que ser mais um pau, mano, tá muito defensivo Sai, sai, tiozão Não Lag Meu Deus É, deixa, sei lá, uns filtros aí Tem uma sub azul comigo aqui Uma... Ah, já Você quer? Valeu Alguém quer subir aqui? Não Não É, sempre é too late Aproveitando que o dedo é lixo Ó Tô com duas... Dois shield aqui Um shield completo Alguém Então, mas aqui eu tenho é MP5, né, mano Então dá um shield pro dedo Dá um shield pro dedo Eu tenho outra metade de um shield também Eu também Ah, então, beleza Não precisa dar mais nada É tudo meu Tudo meu Caralho, isso é louco Eu vou morrer, mano Faz isso comigo na mão Não, não Não, não Deixa eu ir lá, não Ah, um kit Vambora Vambora Ah, não Eles foram no chalé lá de trás Vem aqui, caro Chalé, gente Chalé, gente Chalé Então é, é lá mesmo que eu tô falando Tô entendendo bosta nenhuma É, eu quero saber Ai, matei um bichão, caralho Chega aí, ô dedo Vem, dedo lixo Cê não quer a SMG aqui? Muito bom Cê não quer a azul então? Cê não quer pote? Não, eu tô jogando muito a pouca... Não quer pote? Não, eu tenho duas É Já tem mais uma pote aqui daí A gente tem mais A gente tem mais De arma não foi tão bom, né Se bem que foi, mano A gente pegou até SMG Azul E aí E aí Alguém quer carregar pote grande? Eu tô com uma pichula aqui pra pegar De onde? Então pega aqui, ó Eu tô com um cogumelo, né? Nossa, agora que eu vi que tem um bichão me encarando aqui no... Porra Tá longe Tá perto, caralho Vem cá, porra Pega aqui o... Que que foi, viado? Tem a pote, mano Não, deixa o dedo pegar, mano Tem... Ele tem slot Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Então, mas... Você já tem uma slot, caralho Então, mas é... Vamos dividir um pouquinho esse loot Eu tô com um kit e uma pote aqui, mano Tô com um kit Quer me dar o kit? Não 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 quer não? Nossa, eu preciso matar um desse Então, porra Me dá uma porra da pote, caralho Não tem nada Tem uma cá, velho Não? Não Você podia ter dito isso logo, né? De zero Eu tô de pistola, hein Não sei se puder tirar alguma coisa essencial da mente Já sabe quem... Quem chamar O Batman Eu não O Batman Galera Dona Senhora, caralho Caralho Moleque Eu sempre vim pra esquerda Falou lá É, moleque Você tá muito na frente É o... Vermelho Cala a boca Ele viu Ele viu Ele que não quis pegar Caralho Marquete é burro É burro, né, mano Pior aqui, mano Eu tô indo aqui no mesmo caminho dele Aqui PD, vida Sense Eita aí Arrependeu, né? Arrependeu, né? Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Tô vendo, tô vendo Tô vendo Calma dele A gente tá atirando nele Quebrando todas as barreiras dele Ele correu, olha já Ele tá ali em cima, ó Tá ali, vai, vem Segue Tá aí, dedo, tá aí Perto de você aí Cara, não tem nada de útil aqui Só arma... Branca Desceu, desceu É, não vi mais onde o cara tá morando Ele escondeu Ah, ele tá aqui em cima, ó Na parte de cima desse negócio aqui, ó É, ela morre, correu Cadê as duas que eu quero? Eu quero... Eu quero... Ah, se quiser me dar eu aceito Eu queria uma coach, mano Coach G Valeu, valeu, tem aqui, ó Tem uma coach aqui no chão Verde? Verde Eba, cadê? Puta, acabou a minha munição de pistola, velho Ah, deve ter um monte Chega aí, Mycat Não Não, ainda não Chega aí, Mycat Chega aí Tenho 137 só Peguei Suave Gente, tem uma construção de ferro ali na frente, mano Tô com outro kit, já Eu peguei a kit Tinha kit É mesmo, tem uma construção de ferro E o cara caiu na hora? Caiu, né, mano Caiu, é, ele caiu, mano Mas... Dá uma olhada aqui, né, mano Ah, ele deve ter tretado aqui Deve ter tretado aqui Deve ter tretado, com certeza Pode, então Certo, eu vou deixar Tá longe, tá longe Tá porra, vambora Tá longe pro caralho Tá desgraça Tá muito longe Vou colher pedra aqui Tô com 3700 madeira Com 450 ferro só Caralho, tô com menos? Quanto é que você tá de ferro? 450 Ah, porra 150 É, é Que isso Vambora Vai, 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 vai A última tava 999 de tudo Vai, vai, vai Vai, vai, vai A última tava 999 de tudo E lança foguete Vai, 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 vai Tava com 70 Só, né? Podia ficar tirando Tipo, até o fim do jogo É, foi o que eu fiz, cara Eu vi onde cara tava Ficar tirando lá Até ele morrer Gente, acabei de pegar uma sniper Tem 67 balas de sniper 77 Quem é a pistola não? Calma, Marquette Quer a shield aí? Quer a shield? Cadê? É verdade, né? Acabei Gente, vamos andar, vamos andar A gente tem pouco tempo Tá ficando... Cabuloso aqui Não, tá suave agora Tem 2 minutos e pouco pra chegar Cara, não A gente não tem 2 minutos e pouco pra chegar Não, mas lá Tem 30 segundos pra correr Que vai dar pra chegar mais ou menos Alterator Row Bom, gente Eu tô muito na frente aqui Eu não quero ficar sozinho na frente Precisa trocar Eu tô atrás Caralho Bom, todo mundo no pool Tem 28 player ainda Bastante player, na real É, lá Tá longe Eu vi Só pensei alta É Então, eu não quis gastar Tem pouco Tá ligado? O cara tem 67 É que na verdade não alinhou os planetas Nada a ver, tá ligado? Culpar a munição Fala 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 Tem player Tem player Tem dois players ali ó Três Tem... Tem Tem player bem na frente aqui ó Tem três ó Vem cá, Dedo Eles subiram ali naquela cabaninha ali, ali ó, tá vendo? Por que lado eles tão indo? É, eles tão indo reto Gente, 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 não é hora de dropar item, cara Chega aí, chega aí, te dou a metade, vem cá Ali, olha eles construindo Estou construindo cabana Opa, essas ganhadas aí Eles tão tocando tiro, deixa eles marcar aí Não, vou começar a atirar pelas costas, tem um ali atrás da árvore Ó, tem uma suma muito mais cheia aqui Tô vendo Tá, pera Tá fechando, tá fechando o marquete O dedo, 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 dedo Olha os caras, tá indo pra mim, mano A porra, mano Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Já imaginou isso, né Volta, marquete, volta Tem outra ali, marquete, cuidado Aí, mano, pinta o negro, velho Sniper S que eu sou mágico Tem uma bazuca dourada ali no chão, mano Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Não é que eu estou querendo uma barra Nem eu Corre Corre Não, relaxa Mato o neve que matou, mano É, isso ai, o neve que matou Ele tá acima de nós, mano Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Granada, sai do que nada, velho Tá atuando a dedo, outro lado Ih, tá sacando granada aqui, mano Ele tá acima do macho, ele nepper O nepper lá Olha a perninha dele, pessoal A gente tá na merda, dedo Tá boa Ei, corre, mano Os caras vão correr, dedo Vai, 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 vai Tem um monte de coisa, gente Os caras nem conseguem pegar Vai na 12, vai na... com a 12 na mão, dedo Não, mas tem um monte de coisa Que munição ai, ó Vai, vai, vai passar Quebra, quebra, quebra Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tá morre, já deu, já deu Tá morre, já deu, já deu Ó, vai logo, mano Vai logo Corre dedo, 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 meu deus Meu deus, meu deus Tá muito longe, velho Tá, aí tu deu uma moe Dedo, vem logo, vem logo Tá enrolando muito Dá um kit Bom Deitei em dois, mano Tenho Socorre Os caras tão tretando ainda, velho Ninguém sai com vida Preciso ver, mano Preciso ver Pera aí, relaxa O cara vai morrer pra... Os caras vão, os caras vão Não dá tempo, não Eles vão... e se ferram na treta E ainda... Tomar dano É Vai fazer... é... vai pular Já pulou, já Aí, aliás, viu? É, tá chegando perto de vocês Ali... ali no túnel Sei lá, como é que... Calma, vamos fazer o seguinte Ah, tô vendo Tem um cara na esquerda aqui também, ó Ah, é parte da... do... do... prisão? Prisão, prisão 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 Tem, dedo Não, não viu não Tá, vou pra aí Vou construir um bagulho aqui, dedo Só pra mim aqui Ó, deve ter player vindo aqui Eu acho que eu vi alguém, mano Tá, tô indo 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 Tô no outro aqui Chega, pula pro meu Pula pro meu Pula pro meu Pula pro meu Peguei Portinha como? Não adianta Eu tô com coisa aí, mano Não Tá, tá, tá Pula Ó, dedo Aqui, ó Pega aqui Dedo, aqui Ah, entendi Mas isso... isso meio que... meio que dá uma... Não, não, não É, tem um bom mog lateral aí que te proteja, ó Grupei, tá dedo embaixo É, tem um mog lateral que te vai fuder, mano Algum viado foi pra prisão, que eu vi um cara Não sei se é mais de um, não Um minuto Ah, peraí Tem um 14 Tá aqui em cima Vem pegar aqui Ah, mano Pô, eu tô com... com a Colt verde, mano Peguei Não, eu gosto desse Melhor que assim, aproveito melhor os tiros E aí, quer aproveitar pra andar, mano? Já que os caras tá tretando por aí Pegar, mano Ó Vamo andar então, vai Chega, 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 chega Cuidado com as costas Porque a magna caverninha tá os caras de sniper Ó, tem gente ali, ó Derrubei um Acertou um Cuidado, é sem matomática, Hugo Nossa, acertou um pouco, hein, Hugo É, ele tá... ele tá rilando o cara Quer ver se mudou a mira, mano Vai dentro, corre Tem gente aqui, tá? Tem gente aqui Ó, tem um cara bem ali na nossa frente Ali, ó É Quase Tinha planta na frente Aí, ele tá ali, ó Nossa, que mentira É que você achou que ele ia... Não, não, não Economiza, economiza Isso aí não Tá atrás da parede, é Ele tá aqui, ó Ali, ali, ó Esquerda Ali, ó Ali, bem na frente Bem na nossa frente, aqui Espera ele É, ele entrou, ele entrou Ele entrou Ele entrou? Ele entrou É, ele entrou É, ele entrou Não pra ir Tá aí, meu amor Aí, ali ó Loirinha tirando o cara Loirinha tirando o cara Meu Deus do céu Eu tô cego, velho Deixa eu relar aqui Dedo, cuida as costas Ah, ele vai cair, ele vai cair Ó, o bazooka, mano Tô embaixo, aqui, mano Puta, vai dar merda isso aqui Vai dar merda, Dedo Vai dar merda, Dedo Vai continuar de cima, hein, Dedo Tem... não tem A gente tá bem na beiradinha, Dedo Bem na beirada, mano Esse moleque vai ter que sair Do lugar que ele tá Ele vai morrer É que não, mano Se pá, não O moleque... O moleque loirinho vai É melhor que o bazooka, hein Ou o sniper, qualquer coisa Mano, dá uma olhada Ah, ele tá ali, ó Tá ali, ó Não, fora os outros inimigos Matei, matei, matei Onde tá os outros inimigos? Parece que tão muito perto, mano Ó, fora, fora Foi eu, foi eu Tô construindo um bagulho de ferro aqui O pardo Tá ali em cima, Dedo Ó, lá em cima Você conseguiu quebrar ali Em cima da torre? É, ali em cima A torre? A torre ou não? Ó, Dedo Não, é que você não tá vendo? Não, não É 240, mano É, os caras tão atirando aí A gente manda a montanha Olha que fase do luto Tá só raspando, é A gente manda a montanha O... Ah, é Só vocês e eles, viu, mano Se é você que conseguiu quebrar ali Dedo, se fecha Dedo, se fecha Tá muito aberto, mano Cuidado É Tem muito sniper aqui Cuidado Cuidado Mano Tem uma escada chiqueira aí É, escada Arrebenta os caras, mano Consegui arrebentar os caras é melhor Vou subir aqui pra te ajudar Consegui, mano High ground Lá em cima, mano Vai lá lá pra cima É, eles estão indo Eles estão andando Então vai lá Sobe, sobe por alto É uma escada gigante, mano Gente, tenta... Lá para o lado O que faz, mano? Eles estão infinitos aí, mano High ground High ground High ground High ground Não Não Vai morrer aí Faz high ground aí Fala a boca, Marquette Porra, mano Não faz o que eu falo High ground O que que é high ground, Marquette? Fala pra mim É, fica fazendo escada Escada só não dá, mano Não dá, mano Fala que dá Tinha quatro Não, ele tá achando que... O bagulho ia ser assim, mano Não é Entra aí, Marquette Entra aí Vamos jogar Então Sai daí